Legendas por TIAGO ANDERSON 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 desse jogo e para o próximo. Bom, a próxima coisa que eu gostei foi os scorestreaks. Eu gostei bastante do UAV, do Counter, do Carpe RG, o Hellstorm estava uma delícia, mas nerfaram ele e o Blackbird, velho, não tá a mesma coisa do Blackout 2. Poderiam ter mantido a mesma coisa do Blackout 2, mas o Blackbird, velho, o Resetwork, que agora é Heart, né? Nerfaram ele, ele dura muito pouco e isso é chato, né? Demoram que nem vão pegar o scorestreak para ele durar bem pouquinho, deram a dissipar, menos que um UAV normal um pouco mais. Bom, eu não gostei do GI Unit, aquele robôzinho, igual aquele robô do Safeguard, ele é um lixo, um lixo, um lixo, mas em conversão eu gostei muito do Reps, que é o novo dog desse jogo e ele é muito fácil de se pegar. Eu vi Gameplay de Mothership, eu não cheguei a jogar com ele, mas eu vi, ele está um lixo. Pelo que eu vi em Gameplay. Eu não consegui testar ainda, eu não posso prestar muito bem minha opinião. Sistema Pay, eu achei zoado, tipo, essa questão de ter plantado ele, tá ligado? A Pokémon tirar e destruir, isso eu acho muito tosco e convenho, né? É sinceramente bem tosco. Agora vamos para os mapas. Bom, Hunter é um mapa mediano, é legal nadar nele, é uma maravilha. Eu adorei nesse jogo, é combates embaixo d'água e velho, simplesmente rodar com a parte de de nadar. É um bom mapa, mas não é o melhor da meta. E Vec, é um mapa que eu menos gostei. Gostei que eu cheguei a gostar menos que Hunted. É um mapa muito close quarters, tem muita granada, isso acabou irritando bastante, ao menos no início do jogo, mas que tinha um nego atrás do outro ganhando granada, acabou irritando esse mapa. É um mapa bom em si. Bom, bosta, passando para o próximo mapa, temos Combine, que é Combine, se eu não me engano, que esse sim é o melhor mapa desse jogo, dessa beta. É um mapa perfeito, velho. Me lembra bastante alguns mapas, parece bastante solar e também me lembra um pouquinho de hijax, não sei porquê, por causa das caladinhas. Mas é um mapa muito interessante, é um mapa muito bom, melhor da beta. E, velho, é, na minha opinião, o melhor. Se tu tá jogando no One aí, que nem eu, ou no PC, joga nele, que é simplesmente fantástico. Eu tenho uma das melhores influências até agora lá. Bom, é, eu também tenho um fail nuclear também lá, eu peguei, eu perdi dois, sei o nuclear. É, e nesse fail eu tava lagado, tipo, eu já tava tão lagado, eu tinha que pegar 24 minutos e morrer, enfim. Bom, vamos para o último mapa, que é esse Trogout, se eu não me engano, que na primeira vez que eu fui jogar ali, Trogonoff, mas continuando. É um mapa bom, uma mapa da neve, vai ser fanfic 2, com certeza, porque mapas do Trogout e da neve geralmente são fanfic 2, e eu adoro mapas de neve, velho, é simplesmente fantástico, e o design dele é muito bonito. O modo que ele funciona é muito bom, só que eu acho que o único problema dele é muito redignite, velho, pra lá na bandeira B, você entrar na bandeira B, tem muito redignite, dos duas pontas do lado do campo, é o único problema desse mapa mesmo, na questão, eu achei que foi o redignite, mas de fora, esse mapa é muito bom, não é miracle mine, mas é um excelente mapa. Bom, vamos para as novas features, né, do Black Ops 3, começando pelo transfer jump, que é aquele double jumpzinho, não double jump, né, ele é uma coisa igual do Destiny, parecido com o Destiny, é, ninguém pode falar que é cópia, né, porque tem mais, o Destiny é da mesma distribuidora do Call of Duty, né, que é a Activision, então você não pode falar que é cópia, porque praticamente quem manda na porra toda é a Activision, se ela quiser, ela coloca, sei lá, qualquer coisa do Destiny não pode, tá ligado? O Wonderheart também falou que ele é um grande, tipo, o Destiny, e acaba contribuindo, né, com as habilidades especiais, que eu adorei, velho, eu simplesmente amei essa deslocação das habilidades especiais, eu não pensei antes de sair aberto, que ia ser um lixo e ia desbalancear muito o jogo, mas não, velho, se encaixou perfeitamente, velho, ah, na minha opinião, a melhor habilidade que eu usei foi o personagem do Reaper, e ele tem a pinga, que é muito boa, e eu tô ligado que tem uma habilidade, que tem uma arma de especialista, que é igual o nome do meu canal, né, Reaper, ah, a Triarch se baseia muito em mim, na moral, ah, a Triarch, continuando, a arma da aniquiladora também é muito boa, aquela pistola, velho, é simplesmente fantástico, e em si as armas estão muito boas, eu não gostei muito das habilidades, as habilidades duram muito pouco, tá ligado, isso foi, acho que foi o único problema, não compensa muito você usar a habilidade, mas de resto, excelente, o All Running, velho, é uma delícia, fazer um All Running, é uma delícia, e é, velho, é o que tem, mano, o All Running, simplesmente, foda-se, melhor que o do Titanfall, tá, muito menor que o Titanfall, e era um medo, né, a gente pensa que o All Running ia ser pior do que o Titanfall, mas ficou muito melhor, e eu vou para a última parte aqui do vídeo, antes que eu me esqueça de alguma coisa, não sei se não me esqueça de nada, é a conexão, é a conexão, dessa beta, é, não tá muito boa, vamos lá, nos primeiros dois dias de beta, a conexão estava uma delícia, a Lada falando, a conexão se joga muito boa quando ela não está lagada, quando, tipo, não, servidor não é doado, ah, nos dois primeiros dias estava uma delícia, aí quando liberaram a beta, e atualizaram o nível aumentando, estava um lixo, um lixo, injogável, dava para jogar de madrugada só, e olhe lá, porque de domingo nem madrugada estava dando para jogar, de sábado, de madrugada é uma delícia, até as quatro da manhã jogando, muito bom, ficou, aí no dia, no domingo já não dava mais para jogar, e na segunda-feira foi quando se entendeu que não adiantou muita coisa, né, porque só gringo conseguia jogar a BR, que era o que estava mais sofrido, não conseguiu jogar, porque a Activision não conseguiu arrumar no Xbox One, a conexão está muito boa, e foi uma puta puta sacanagem aí, deviam ter estendido, arrumado a conexão, e estendido mais pouco, né, porque não adianta nada arrumar para os gringos, que eu acho, tá ligado, tipo, deixar os BRs, porque eu não sou doado, mas, dois, é isso aí, velho, é o que eu tinha que falar, eu gostei muito da beta, velho, é COD, né, mano, é Treyarch, Treyarch não descreveu em seus jogos, é, é a melhor protetor de COD, na minha opinião, e é uma das melhores protetoras do mundo, é, porque, mano, ela ouve os fãs, tá ligado, é muito bom a Treyarch, na moral, mas, então, com mais, é isso aí, eu estou esperando ansiosamente para o FIFA 16 sair, e o COD B3 também, quando sai B3 vai ter zombies, vai ter um player, um banho, o outro vai fazer, e no zombies, meu Deus, é, os zombies é uma delícia, e o FIFA 16 saindo aí, já vou começar o CD, espero começar bem no começo, já, para conseguir terminar, mas, não mais, é isso aí, vou ficando por aqui, se você gostou de vídeo, dá aqui like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, passa um palácio para os partidos, tem inscrição, principalmente do Flex, que estão jogando comigo, ele não fez uma boa partida nessa daí, mas eu, oh, nem, é, mas, então, é isso aí, valeu, falou e até, até mais, fui!